E deu negativo, só que sabe o que é interessante nesse resultado? Ele é assim, eu queria ter impresso para contar para vocês direitinho como é, mas é mais ou menos assim, seu resultado deu negativo para coronavírus, mas os dados são inconclusivos, porque você pode ter tido antes ou você pode estar no início e apresentar depois. Esse é o resultado do coronavírus. E aí eu perguntei para a doutora, eu falei, doutora, e se eu estivesse com coronavírus, o que você ia fazer? Ela não ia fazer nada, não tem remédio para o coronavírus. Se você estivesse com febre, eu ia falar para você tomar a paracetamol e ficar em casa descansando. Aí ela pediu para eu fazer um apelo, e eu vou fazer um apelo para todos vocês. O Brasil não tem testes suficientes para fazer na população. Não tem. Nem no Sistema Único de Saúde, nem na rede particular. Aquele meu amigo que estava passando mal na sexta-feira, continua com tosse, com febre alta, e ele ia trabalhar segunda. Eu falei, você não vai trabalhar. Então vai no hospital e pega um atestado, pelo menos de gripe. Quando ele chegou no hospital, ele falou, eu estou com tosse, com febre, falta de ar há três dias. A mulher falou assim, a gente acabou o teste, não tem mais. Hospital particular. Mas eu vou te fazer um pedido. Aí ele foi em outro laboratório, um dos maiores de São Paulo. Sabe o que ele falou? A gente não vai fazer. A gente só está fazendo em casos de risco. Pessoas acima de 60 anos, idosos com doenças crônicas, não vai fazer. Aí ele descobriu que apenas um laboratório de São Paulo estava fazendo com o pedido médico. Chegou no laboratório, tinha acabado o teste. Aí eu, com muito cuidado, pedi para essa médica e esse médico que me atenderam no hospital, me explicarem exatamente que alerta eu deveria fazer para a população. E com muito temor, mas com muita certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, não vão a hospitais. Essa médica me falou que duas pessoas passaram lá para fazer o teste, porque pessoas no trabalho tinham sido diagnosticadas positivas, elas não tinham sintoma e estavam com coronavírus. E até aquele dia, estavam passeando, indo ao shopping, indo ao mercado, conversando, tocando maçaneta, tocando cartão de crédito, tocando maquininha. Nem sempre o sintoma aparece. E quando aparece, se você tiver uma boa saúde, fica em casa. Porque como não tem cura o coronavírus e não tem teste suficiente para fazer, não adianta você saber se tem ou não. E olha, graças a Deus, eu tive que passar por isso em loco, para ver que realmente é assim. Só vá ao hospital, porque lá é um foco de coronavírus, o hospital. Os casos que tem, estão lá. E os casos que não tem e vão para lá, podem levar para casa. Aí eu perguntei, qual é o maior grupo de risco? Carla, todo mundo pode ter coronavírus. Mas, as pessoas mais idosas, a partir de 60 anos, que tem problemas cardíacos principalmente. Você sabia disso? Problema no coração. Não só o problema no pulmão. Quem tem problema no coração, está morrendo mais. Cardíaco, pressão alta, problema de colesterol alto. Aí sim, em segundo lugar, problema respiratório. Diabéticos, imunodeprimidos, ou seja, que têm imunidade baixa, porque estão em tratamento para outras doenças. Gente, o coronavírus é um caos. Vocês acham que a Itália, que é um país de primeiro mundo, ia perder mais de 2.500 pessoas? Eles estão tendo que escolher quem morre. As pessoas que não estão levando a sério no Brasil, sinceramente, o que você leva a sério na sua vida? Você assiste notícia internacional? Porque eu, para falar aqui, eu leio o jornal italiano, Corriere della Serra. Eu leio a OMS, Organização Mundial da Saúde. Eu li pesquisas em inglês, que inclusive, atenção, não pode tomar ibuprofeno. O ibuprofeno tem alguma enzima, não vou explicar, porque é um termo super técnico, que atrapalha a cura do coronavírus. Gente, é sério. Então, fechando. Até febre, se você tiver. A médica falou para mim. Febre, tosse, falta de ar, não vá para o hospital. Só se você fizer parte do grupo de risco. Não vá para o hospital. Primeiro, não tem teste para fazer para todo mundo. Segundo, não tem cura. Eles vão passar os remédios que você pode tomar em casa. Terceiro, se você tiver, não tiver, vai pegar. E se você tiver, vai espalhar para outros doentes. E não vai ter o que fazer com você, porque eles só estão internando casos graves. Quarto, deixe para os idosos, para as pessoas que estão em tratamento de doença, porque não tem leito suficiente para todo mundo. Não tem exame suficiente para todo mundo. E se a Itália entrou em colapso, os Estados Unidos estão fechando. Vocês acham que o Brasil, com o sistema único de saúde que ele tem, vai conseguir comportar? Ah, mas eu sou jovem, eu não vou morrer. E se você desenvolveu uma pneumonia, porque é isso que o vírus faz, e não tiver leito para você, que vai estar lotado de gente? Você pode morrer sim. Gente, então, pelo amor de Deus, saiam do mundo de vocês, de alegria, de fantasia, e caiam na realidade. O coronavírus é um vírus que os médicos não conhecem na totalidade, que não existe cura, não existe vacina, e está matando muita gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e eu vou gravar outros vídeos.